Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Lojas Eletromóveis, em Quixaramubim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. Mariana, existe uma dica que você dá do cuidado diário. O que é que eu posso fazer para estar cuidando da minha pele oleosa em casa? Uns cuidados, mesmo que eu não tenha uma aquisição financeira tão, de comprar produtos muito caros. Mas o que é que eu posso estar fazendo no meu cotidiano, de forma simples, para cuidar e, digamos que, controlar a sua oleosidade? Principalmente, você vai precisar de um sabonete específico para o seu tipo de pele oleosa. Você precisa de protetor solar, porque, como eu falei, a gente mora em uma região muito quente e também precisa de hidratante. Muita gente acha que pele oleosa não precisa de hidratação, mas o que muita gente também não sabe é que, na maioria dos casos, a oleosidade é causada justamente pela falta de hidratação. Seu corpo entende o quê? Ah, não está colocando hidratante? Eu preciso expelir essa hidratação de alguma forma. Então, vem através da oleosidade. Mas é isso que a gente tem que cuidar no dia a dia. E eu vou começar aqui na pele dela com uma agulha termal, que é uma agulha de hidratação. E essa vai ser uma das nossas formas de hidratação. A primeira. Com um pincelzinho dual fiber. Mariana, é verdade que existe um pincel para cada especificidade, para cada função do rosto? Sim, para cada função vai existir um pincel diferente. No caso, a gente está usando um dual fiber, que é um pincel de duas fibras, para aplicar essa hidratação. Qual é a dica no que se refere? Qual é esse primeiro elemento que você está aplicando? Ele é uma aguinha termal. É uma água que tem minerais, sais, hidratantes. É como se fosse um hidratante líquido mesmo. Existe algum segredo para aplicar bem? Pode ser de qualquer maneira? Existe um movimento certo para ser feito? Sim, como a gente estava aplicando aqui em movimentos circulares. É importante também, entre um produto e outro, sempre esperar absorver, para não virar tudo uma coisa só. Daí a gente já vai para a parte do creme em si. Se você tem a pele muito oleosa, vira um pouquinho o rosto para cá, é interessante que você aplique ou com o cabinho do pincel higienizado, como eu estou aplicando, ou então com uma espatulazinha, para não ficar tritando a mão no rosto. Porque no caso da sua mão não estar limpa, ela vai transmitir mais oleosidade. Uma dica de higienização para o pessoal de casa. O que eles podem fazer para higienizarem o pincel? O pincel a gente pode usar o detergente neutro mesmo, para lavar. O detergente neutro, sabonete de bebê também dá super certo. Não precisa ser uma coisa específica para pincel. Geralmente o detergente é uma boa opção, porque ele higieniza bem, é desengordurante. E é uma opção barata, né? Se você pudesse indicar, Mariana, um hidratante, qual você indicaria? Hidratante para pele oleosa, é interessante que a gente aposte em hidratante que tenha uma textura mais leve. Sérum, gel, líquido, como eu usei também, para não pesar tanto nessa pele. Porque se você não tiver essa especificidade, de fato você vai causar uma oleosidade maior. Porque eu acho que uma grande complicação nesse quesito é que às vezes nós usamos produtos que não são adequados ao nosso tipo de pele. O sabonete que não é adequado, o hidratante que não é adequado. De repente até a própria maquiagem, o seu rosto tem uma certa resistência a aceitar. Isso é verdade mesmo? Sim, a gente precisa usar tudo especificamente. Porque, por exemplo, no caso de uma pele oleosa, eu não posso vir com um hidratante super concentrado e não querer que minha pele fique mais oleosa ainda. Então se eu tenho uma pele oleosa, eu vou investir em produtos mate. Porém sempre com esse cuidado de fazer uma boa pré-pele, que é o que a gente está fazendo, esses passos de hidratação. Porque é o que a sua pele necessita. Se você não hidratar antes, fecha os olhos. O seu rosto vai começar a absorver a hidratação dos produtos. É o que acontece de às vezes a gente ficar com aquele efeito marcado da base, do corretivo. É o seu rosto sugando hidratação que você não pôs. Mariana, a questão de dormir com maquiagem, pode potencializar essa questão da oleosidade? Sim, com certeza. Mas não só a parte do dormir em si, porque, enfim, a nossa pele não sabe quando a gente está dormindo. Mas a parte de passar muitas horas, você ter o cuidado de chegar ao fim do dia, você retirar a sua maquiagem, porque senão você pode causar acne, cravos, porque a maquiagem ela está fazendo o quê? Entupindo os seus poros. Então, de fato, a gente não pode passar tanto tempo assim maquiado por conta disso. Dicas maravilhosas, vocês que estão aí em casa, observem cada diquinha da Mariana. É uma profissional super competente, com certeza, traz dicas muito valiosas para vocês que estão aí em casa, certo? Qual a etapa agora, Mariana? Eu estou apenas potencializando essa hidratação aqui na parte das olheiras. Como eu falei, tem partes do nosso rosto que elas vão ficar mais ressecadas, fecha os olhos, que exigem uma hidratação maior. Então, aqui na parte das olheiras dela e nos lábios. Você vai para... Mariana, digamos que alguém trabalha, eu preciso fazer maquiagem todo dia no meu rosto, porque meu trabalho exige, mas eu tenho a pele oleosa. Qual dica você dá para essas pessoas que precisam se maquiar todos os dias? Principalmente cuidar muito da pele, porque, como eu estou te falando, se você não cuidar, não vai ser a maquiagem em si que vai te causar acne, mas a falta do seu cuidado no dia a dia com a sua pele. Principalmente cuidar muito da pele, que dá certo. E agora eu estou aplicando um primerzinho, que é para segurar mais ainda a oleosidade dela nessa zona T, nessa zona central do rosto dela. Dentro dessa perspectiva, existe algum mecanismo que, digamos, que possa diminuir essa oleosidade, que possa algum elemento específico, algum componente? No caso da falta de hidratação, no dia a dia mesmo, você começando a hidratar e ingerindo bastante líquido, a sua oleosidade, ela já vai diminuir. Mas no caso de, por exemplo, ser algo de uma pele acneica, já é algo mais hormonal, só mesmo com tratamento, com dermatologista, esteticista. Só dessa forma. Essa questão da oleosidade, Mariana, tem a ver com a questão etária, de idade, ou é uma coisa mais corporal? Não tem tanto a ver com a questão da idade? Não, não tem tanto a ver, mas de fato, geralmente é em quem é mais jovem, mas é bem comum a gente encontrar pessoas de pele madura com uma pele mais oleosa também. Como eu te falei, tudo vai depender do cuidado. O uso de protetor solar ajuda ou potencializa o progresso dessa oleosidade? Ele não interfere, não, no fato da oleosidade em si. A não ser que, por exemplo, você tenha uma pele muito oleosa e aí você procura um protetor solar hidratante. É contraditório, vai aumentar a sua oleosidade. Verdade. E a etapa agora, Mariana, qual é? Eu tô aplicando uma camadinha de corretiva em creme, bem fina, nessa zona T que eu falei que costuma ser a mais oleosa. Aqui no centro do rosto dela, pra quando eu vim com a base, isso aqui, digamos, ser um papel filme, pra segurar mais essa maquiagem. Ah, você especificou... Legal, o corretivo é em creme. Então existem vários outros tipos, é isso? Sim, vários tipos de corretivo. Em creme, pastoso, líquido. No caso, a gente usa o em creme por ele ser mais denso e ter uma fixação maior. Então, digamos que se fosse em uma pele seca, eu teria que utilizar outro tipo de... Você poderia usar um em creme, porém que não fosse tão... com a consistência tão seca como que a gente tá usando. A gente já tá investindo nesse que é mais seco, justamente por conta da pele dela ser oleosa. Tudo é uma questão de adequação, né, Mariana? Sim. De especificar tudo pro seu tipo de pele. Então, existe uma estratégia, uma técnica pra esse procedimento da aplicação do corretivo? Geralmente eu só aplico no pincel mesmo, ou então ela pode vir com a própria esponjinha diretamente, mas sempre dando batidinha pra esfumar e não deixar excesso de produto. Porque a durabilidade, ela não é excesso, não é quantidade. Ela é justamente a técnica e o produto certo pro seu tipo de pele. Essa questão, digamos que o preço do produto que eu estou utilizando, vai influenciar na qualidade da minha maquiagem? Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, pra você ter um produto bom, uma maquiagem duradoura, você não precisa que ele seja caro. Antes a gente só achava que a nossa maquiagem ia durar se a gente tivesse produtos importados. E de fato, não. O mercado brasileiro, ele cresceu muito, ainda tá crescendo, e trazendo produtos muito bons e com preço acessível pra todo mundo conseguir fazer uma maquiagem boa em casa. Mariana Santos, diretamente que cheiramos bem. E agora, qual é a nossa etapa? Vou fazer a aplicação da base na pele dela. Tem um segredo na aplicação da base? Já vou mostrar. No caso, eu tô misturando dois tons pra chegar no tipo de pele dela, no tom de pele dela. Eu vou primeiro depositar com o pincel e depois vim da mesma forma esfumando com a espandinha. No caso, a gente tá usando uma base de textura mais sequinha, porém, não tão mate quanto o corretivo. Olha pra cima. Excelente. Mariana, uma dúvida que sempre fica. Como escolher corretamente a cor da minha base? Eu cheguei em um estabelecimento comercial do ramo da maquiagem, de cosmético, como escolher de forma assertiva a minha base? Eu digo sempre, principalmente se você costumar usar o protetor solar, que você tem que escolher pelo seu colo. Porque, geralmente, o nosso pescoço e o nosso rosto, eles são mais claros do que o resto do nosso corpo. Então, quando você for testar, você testa no seu colo, aqui no ombro também dá certo, e você espera a base secar pra ver se ela não vai oxidar, ou seja, se ela não vai escurecer. É a maneira mais fácil de você encontrar, que às vezes a gente erra muito, escolhe um tom muito claro. Então, quer dizer que, por exemplo, o batom, ele geralmente... Geralmente não. Vez ou outra ele vai se adaptar à boca, ele vai ficar mais claro, mais escuro, né? Por conta da temperatura da pele, é isso? Por conta da tonalidade da pele. Na tonalidade, certo. Às vezes um batom que fica muito escuro nela, pra uma pessoa de pele negra, pode ficar super claro e não ficar tão bom assim. Vai variar de pele pra pele mesmo. Então, isso também acontece com a base? Não, a base, ela tem especificamente pra cada tom, né? Não é algo tão universal, digamos assim, quanto o batom. Então, a regra da base é misturar uma clara com a escura? Como é que se dá esse processo? No caso de você ter bases que não são do seu tom certo. Eu, como eu trabalho com a gama de cores muito grande, eu tenho tons versáteis pra poder fazer a misturinha. Mas o certo mesmo é a gente testar do jeito que eu te falei e cada um descobrir o seu tom. Excelente. Como vocês podem observar, a pele da nossa querida Renata já está ficando maravilhosa. Estamos aí nos encaminhando quase para os instantes finais. Faltam alguns detalhes. E agora vamos pra aplicação de quê, Mari? Do corretivo, aqui nas olheiras. Existe uma dica de como aplicar o corretivo? Existe uma simetria? Existe uma... Não, não. Geralmente a gente vê em tutorial uma quantidade grande de corretivo feito mil e um desenhos, mas na verdade não. Como a gente já veio com a base, a base já cobriu bastante coisa. Então a gente vem com o corretivo mesmo só pra finalizar e cobrir algo a mais que tenha ficado. Deixa o olho... E o restinho que tem na esponja eu venho acrescentando cobertura no resto do rosto. Qual a função específica do corretivo, além de corrigir algumas falhas, algumas imperfeições? A gente pode usar o corretivo tanto pra esconder as imperfeições quanto também iluminar, que é o caso aqui. Iluminar é trazer luz pro rosto, ressaltar alguma coisa. Como a olheira dela tem um pouco de profundidade, eu passo o corretivo mais claro pra trazer esse olhar pra frente mesmo, digamos assim. É um jogo de luz e sombra. Então essa maquiagem pode ser usada normalmente pro dia a dia? Ela é mais pro dia ou mais pra noite? Ela pode ser usada tanto no dia como na noite. Agora sim, essa é universal, né Mariana? Essa dica é universal, né? Sim. Olha pra cima e agora eu vou vir fazendo a aplicação do pó solto no rosto dela pra ajudar a segurar ainda mais essa oleosidade. O famoso pó solto. Ele é diferente do pó compacto, é isso? Isso. Ele é um pó mais fininho que geralmente ele ajuda a segurar mais a maquiagem, não marca tanto na pele. Caso eu não tenha um dos dois, digamos que eu não tenha o pó solto em casa, tem algum problema se usar apenas o compacto? Não, não tem problema, porém provavelmente vai pesar mais a sua pele, não vai segurar a oleosidade, a maquiagem não vai durar tanto como duraria com o pó solto. E ele é mais versátil. Dicas com Mariana Santos. Sim. E esse é o Power Make. E a cada programa vocês terão dicas maravilhosas de maquiagem, de adequação da sua pele. Hoje vocês estão aprendendo um pouco sobre pele, né? Preparação da pele, especificamente oleosa. e nos próximos momentos vocês aprenderão um pouco sobre sombra, outros tipos de pele, como fazer um delineado, como fazer aquele bocão, e por aí vai. São muitas dicas, é muito conhecimento, e você só tem a ganhar com tudo isso. Qual a etapa agora? Quase final, o que ainda falta? Pra tirar o excesso desse pó solto, agora sim eu vou vir com o pó compacto pra finalizar e deixar essa pele mais sequinha ainda. Olha pra cima. Vira outro lado. Pra retirar, Mariana, a maquiagem. O que você indica as pessoas utilizarem em casa? Um demaquilante que seja mais olhinho ou creme, que ele ajuda a retirar bem a maquiagem e depois usar os seus produtos de cuidado mesmo do dia a dia pra não deixar nenhum resquício mesmo nos seus poros. Já dá pra ver que a pele dela fica bem sequinha. E eu finalizo com mais daquela água e a água termal porque ela vai retirar o excesso do pó, deixar a pele mais bonita e fixar. É como se fosse um fixador líquido mesmo. Vocês que estão aí em casa, observem cada dica, cada detalhe. Vocês também podem aprender essas dicas. A Mariana aprendeu e ela repassou pra vocês de forma muito clara e objetiva. Então, coloque em mente que se nós aqui aprendemos, vocês de casa aí também podem aprender. esperar secar mais a pele dela. Existe outro procedimento que eu posso fazer pra questão da secagem? Aqueles ventiladorzinhos. Mas é interessante você deixar secar naturalmente mesmo pra não evaporar o produto que você colocou, né? Já secou a pele dela. Uma pele assim dura em média quanto tempo? Nossa, muitas horas. Muitas horas mesmo. Como eu te falei, vai variar se sua pele é mais oleosa, se ela é mais seca, mas nesse caso costuma durar tranquilamente mais de 12 horas até. Sensacional. Finalizei com um fixador pra segurar ainda mais essa maquiagem. E aqui, digamos que é uma base pra você construir o restante. Daí você passa contorno, iluminador, blush. Mas esse daqui é a base pra segurar o restante. Tchau, tchau.